e hoje é o último dia do tiktok galera primeiro link da descrição se você baixar você vai ganhar o dinheiro se você compartilhar o link do tiktok você também vai ganhar primeiro link da descrição baixe ganhe eu acredito eu não sei muito bem mas é 80 reais se você baixar baixa o link compartilha o vídeo compartilha o link tiktok baixa tamo junto fideliza primeiro link da descrição é só você baixar o link para você baixar o tiktok mano só que você baixa pelo link do do meu tiktok se você compartilhar o link vai ganhar dinheiro também então macho primeiro link da descrição falas macho E aí E aí E aí por acaba conversando com a gata aqui ó pegou no flagra pegou no flagra que a gente tava aqui de boa marcando aqui a situação não disse que esse que mora na amazônia mas nunca viu a sucuri tava querendo mostrar aqui eu queria ver a piton a piton eu tenho uma você tem você tem no mínimo uma coisa que a cabeça boa tarde é seu pai é o seguinte pai é ele é o proprietário da love funk pai tô no meio da negociação aqui e ele me jogou um pacoteira de dois milhões para levar o dinheiro da love funk cadê as malas porra não calma aí caraca tá brincando é assim não porra é uma louca eu sou muito dado porra sabe por que não é questão do dinheiro porra que eu sou um cara que não licita dinheiro eu quero ir para perto do meu amor olha aqui ó ele tá lá dando tudo por mim não não quer dinheiro não acabou de não tá bom assim não quero ver também né porra hahaha não tô brincando assim vai cinco lanche agora você vai saber como tem a ferramenta mas é o seguinte pai ele me fez não é dinheiro não é brincadeira ele fez uma proposta para a gente subir duas músicas sua lá com ela no canal é isso pai clipe fazer dois clipes e já tem a música pronta né hoje pai eu nasci pronto gostoso já é e aí pai só marcar o dinheiro né pai onde tiver janela aberta já tem já tem música para gravar então e ela ela vai embora ela vai voltar quando não também eu também eu também tenho que voltar eu também vou próxima semana eu tenho que ir que eu adquiri uma parada lá situação lançar um robozão lançar um robozão olha a porra eu vou lá no vó lá no nordeste tava minha mãe tá a coroa aí então é isso fechou o que que vocês vão falar aí pai tá vendo vou ser fiel também ser fiel com ela que ela cremosina tá fazendo negociação você não deixa o que a gente vê né só falar eu largo tudo por você tá vendo aí ó acabou milhões de reais o cara tá logo negociando calma 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 as malas vai vir tudo em nota de vinte para dar trabalho para carregar bastante dinheiro entendeu dois milhões é chocomando o que é que não é que não vai ter uma erna aí tem uma erna porra xiii misericórdia ele tem o que pai é uma erna da mistura oi é isso oi é isso oi é oi é tem uma erna mas mas não mas fora sem resenha tá pega vamos fechar vamos gravar os clipes eita os carros tá abertos puta que pariu e é uma lancha ah é uma lancha tem mesmo tem de bucha tem de padeira tem não pega 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 tu dá uma pegadinha porra leve deixa a vaidade porra de lado velho lá falou falou que tava falando aqui para o outro o bicho tem de vinheta reminente tem de bucha tem de madeira tem de bucha de madeira eu vi isso aí pegou o tamanho da situação dá uma pegada porra deixa a vaidade deixa a vaidade de lado porra deixa a vaidade eita puta esses últimos dias você tá se entregando porra tá se entregando aí porra mas aí dois clipes para isso dois clipes daqui 10 dias de 10 dias a gente começa a trabalhar para fazer os clipes fechou um vai ser com arroz e o outro pera aí fica lhe vem cá e eu deixei ele também ó ó oır 1 paulo né Paulo Eu tô com outro eu quero gravar um see é é é é é é é é não é fácil assim não é é é é é a isso a gente depois de muito trabalho e muita ideia a gente tá querendo lançar Com Paulo da Capital né falei lá cara que tá começando agora Paulinho, a gente queria dar uma oportunidade a ele, ajudar o cara o que você acha da situação encaixar o funk? Eu acho que ele vai achar o máximo ele é meu funk, comenta minhas cores direto acho que dá pra encaixar alguma coisa, entendeu? é jogado, dá pra dar uma ajuda ao cara pera aí, deixa ele vir cá e é o emprego o Lipe, né? o Lipe também tá entende assim? e outro cara também que merece uma oportunidade máxima pra gravar com a gente é o Lipe o Lipe também, o Lipe merece gravar comigo meu funk, entendeu? merece gravar comigo entendeu? acho que dá muito bom, né não, Toro? ia ser o vitrine do caraco, os meninos, né? tá com a miséria, dá o luvifão todinho, pô você quer gravar, caralho? não, não, a Dani dá uma doce a Dani, né? a Dani, a Dani a Dani é certeza essa é bomba pra gravar com você hein, pai, eu não vou gravar essas porra mostra a paninha pra ele vamos ver se ele se conta se ele... peraí você quer que eu ca... aqui, mo... solta lá olha o cartão de pane da capitão não é pane da capitão, não é pane da capitão não é pane da capitão, não é pane da capitão não é esse mole, ó e lá creve esquece, pô, bota tudo no bolso, pô engole tudo esquece, já é, fechou? fechou deixa eu tirar o foco, pô tô falando com a minha gata aqui você quer jogar na... quer destruir pra, né? ei, só tô me chorando aproveitando assim o outro momento que a minha vai embora, né? eu peguei no momento eu achando que eu tinha aquela timididade tá negociando, ia trocar o amor ia deixar tudo pra trás até você aí, né? não, não ele tá querendo negociar pra poder ficar mais tarde não é, pô entendeu, tô grosseiro? aí só fechar com uma parada lá esse é só eu você vai estar aqui de boa por dentro da sua emoção mas se ele tiver aí a velha assim, não é é como é que era aquele lance lá da Marca Odense? você tá fazendo? é explica com a mãe também não, não gosta de descobrir é verdade? é tem que ir lá descobrir então ela tem que usar uma cueca e uma calcinha é é? é? é é pera, o que que ele falou, né? esquece já é, fechou? tô pronto tô pronto mas é muito boa diferente madeira grande é só esperar, porra se explodir, foderam mostra aí por que você sempre quer envolver esse cara no meio? por que? ele tem uma paração também também? tem fiquei sabendo de babada aí, viu? umas histórias aí que surgiu aí coisa boa, mãe? alguém gostou é coisa boa gostou o que? eu ouvi também você falar por que? que as magrinhas aguentam tudo a história que é verdade, pô foi você me falar essa situação não, pô igual que ele estava com as magrinhas aí sim, é o Toguro, pô é o Toguro tem o... caraca, pai, ela é a cara do cremosinho, pô vai ter que ter um e meio no isso aí, pô é o casamento perfeito é o casamento perfeito porque o Toguro só pega prematuro fazendo brilho, pô eu tenho respeito por isso que ele quer ter uma presa por mim a gente às vezes explica também fica meio assustado quando a gente tá aqui entendeu? já é cara, pai, ela ir e logo quando vai intermediar isso aí, pô? qual é? o casamento? tá, tudo junto tá tudo junto, ó já vamos comprar o par de aliança tchau, tchau tchau, tchau O que é isso?